Vamos ampliar a discussão que, nessa manhã, prefeitos da região se reuniram com o secretário do Estado da Saúde para falar exatamente da ocupação de leitos. Com a gente ao vivo agora, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, está em casa. Oi, prefeito, como é que foi a discussão? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que assistem no Balanço Geral. Acho que foi uma reunião produtiva que a gente espera que possa ter resultado aí imediatamente nos próximos dias. Iniciou com um debate dessa discussão se o percentual que o Estado apresentava de 69 era real ou o da Prefeitura muito próximo de 90. Na verdade, o da Prefeitura configurava porque o Estado estava avaliando apenas os leitos habilitados, não levando em conta aqueles que não estavam em condição de ser oferecido, porque tinha falta de medicação, faltava material humano. Então, a gente viu que a situação é preocupante, como a Prefeitura de Florianópolis anunciou já há duas semanas e configurou nos dias de hoje, dessa auto-ocupação, mas é momento de somar forças. O município de Florianópolis colocou a disposição, inclusive, para ajudar o Estado financeiramente. A gente tem que ter uma oferta maior. A reunião se baseou em quatro pontos. No alinhamento de... Nós solicitamos não ter mais flexibilizações na nossa região. Nós não podemos pensar em novas liberações com um crescimento e ter protocolos muito rígidos do ponto de vista sanitários. O segundo ponto, o monitoramento dos contaminados, mais rigoroso para evitar que contaminados estejam circulando, podendo contaminar as pessoas e o controle daqueles que já começam com sintomas. O terceiro ponto, o tratamento precoce, onde o secretário falou que, com o Conselho Municipal de Secretaria, vai ter uma nota técnica daquilo que a Prefeitura já definiu, de dar autonomia para o médico de utilizar qualquer tipo de medicação que ele entenda que seja correta e disponibilizar isso para a rede, respeitando a decisão do médico, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. E quanto aos leitos, Florianópolis vem buscando fazer o seu papel, mesmo não sendo responsável pela regulação que é do Estado que define. A gente não pode contratar leite só para a população de Florianópolis, porque é o Estado inteiro que regula de todos os catarinenses. Nesse sentido, a gente cobrou que o Estado pudesse capitanear isso. Os municípios se colocaram à disposição, inclusive, para apoiar financeiramente. Estamos vendo várias alternativas para trabalhar de maneira imediata. O município de Florianópolis, hoje de manhã, já fechou um acordo com o Hospital de Caridade, onde nós antecipamos três meses, conseguimos ampliar mais cinco leitos de UTI, o contrato da prefeitura para atendimento público, passando para dez leitos, daquilo que tem habilitação da prefeitura, e 15 de internação convencional, porque muita gente também está sendo mandada para casa, quando devia estar tendo acompanhamento, não em leito de UTI, mas um leito convencional, semi-UTI, com algumas atividades que possa fazer. Eu tive também uma reunião com o ministro da Saúde, logo em seguida, representando a Frente Nacional dos Prefeitos, e já aproveitei para cobrar esse encaminhamento do kit de intubação, algumas necessidades para o próprio laboratório central do kit extração, para poder dar agilidade maior nessa avaliação dos testes, para poder trabalhar com mais estrutura. O ministro já colocou à disposição um assessor para cuidar especificamente dessas questões, porque esses leitos que não estão disponíveis, se nós conseguimos a medicação, o material humano, os equipamentos, nós podemos disponibilizar. Daí sim, nós chegamos num percentual menor, como o Estado vinha apresentando. Obrigado, prefeito. Jean Loureiro, aqui de Florianópolis, ao vivo com a gente, trazendo esclarecimentos importantes dessa retomada de leitos, negociação com outras prefeituras, um trabalho que está sendo muito alinhado e que é fundamental, importantíssimo aqui para a nossa região. Prefeito, obrigado. Bom trabalho mesmo de casa aí. Força total. Valeu, vamos. Continuamos firme aqui, né? Vamos batalhar aí para poder melhorar essa oferta e todo mundo fazendo seu papel, né? Ficando em casa, temos cuidados necessários para diminuir o contágio na nossa região. Obrigado, prefeito. Um abraço, até a próxima.